Vencerás pela Palavra de Deus Como é linda e maravilhosa a Santa Palavra de Deus Tão linda e suprema que o Senhor a exaltou acima do seu próprio nome Como está registrado no Salmo 138, versículo 2 O qual foi escrito por seu servo Davi Inclinar-me-ei para o teu templo e louvarei o teu nome Pela tua benignidade e pela sua verdade Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome Pela Palavra de Deus, céus, terra e tudo quanto neles há foi criado E não há nada em que não se manifeste a perfeição divina E hoje, por esta mensagem tão curta Deus te promete algo extremamente grandioso Pela fé do teu coração e pelo poder da minha palavra Terás vitória e jamais servirás de capacho para os teus adversários Te digo estas coisas Porque não sou homem para mentir Nem filho do homem para me arrepender Acaso falo e deixo de agir? Ou prometo e deixo de cumprir? Se em mim confiares, grande será o teu galardão Não sou homem para mentir Amém. Amém. Amém.